Estamos de volta e em clima de Copa, viu? O Brasil está em festa, né? Depois da vitória por 4x1 pra cima da Coreia. Mas olha, a gente tem mais motivos pra festejar. Tem catarinense em campo fazendo história nessa Copa do Mundo. E não é com a bola, não. De saudades para o mundo. Mais precisamente, para a Copa do Mundo no Catar. E pra fazer história. Neuza Inês Bach, árbitra brasileira. Nascida e criada na pequena cidade de Saudades, no oeste catarinense. Fez parte do trio de arbitragem formado por mulheres. As primeiras a apitarem um jogo de futebol masculino na Copa do Mundo. E entrarem para a história do futebol mundial com mais uma conquista feminina no esporte. E não é de hoje que Neuza marca golaços no apito. Formada em educação física e apaixonada por esportes desde pequena. Ela começou lá na Liga Maravilhense. Foi construindo seu caminho, passando por várias etapas, até chegar ao objetivo. Árbitra da FIFA. Lá em 2020, ela já tinha deixado seu registro na súmula do Mundial de Clubes. Quando também fez parte da primeira equipe de arbitragem feminina em uma competição masculina da FIFA. Eu optei por estar fazendo essa avaliação também a nível internacional, para estar habilitando o meu teste também. E possivelmente no futuro estar trabalhando também internacionalmente em competições masculinas. Nenhuma novidade para a família, que nunca duvidou onde Neuza iria chegar. A gente acompanhou toda essa trajetória, então a gente viu passinho por passinho. Neuza seguiu os passos do irmão mais velho, que também atuou como árbitro. Caminhos que tiveram início ainda quando crianças. Uma paixão por esporte. A Neuza desde pequena sempre gostou de esporte, sempre esteve envolvida. Desde o tempo de escola, ela participava dos jogos da escola. Depois também nos campeonatos locais aqui no município. Sempre gostou de esporte. E veio crescendo nesse meio e gostando a cada dia a mais, até que veio se envolver também na arbitragem. A gente morava do lado de um campo de futebol, então a gente se reunia para jogar futebol. Neuza é uma das seis árbitras mulheres que participam da Copa do Mundo. Entre 129 profissionais, ela está fazendo a diferença e enchendo os brasileiros de orgulho. E olha, a família então, quanta felicidade de ver ela em campo. É um sentimento de felicidade muito grande, ao mesmo tempo realização, muita admiração que a gente tem pela Neuza. De muito orgulho, de muita satisfação de ela estar vivendo essa conquista, né? É mérito de todo o esforço dela, a gente como família presenciou. De muito orgulho, de muito orgulho, de muito orgulho, de muito orgulho. De muito orgulho, de muito orgulho, de muito orgulho. De muito orgulho, de muito orgulho, de muito orgulho.